Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui com o Moço e Kika e a gente tá fazendo uma caminhadinha bem de leve, porque esses quatro últimos dias foram super fortes assim a gente fez um curso bem legal, foi um curso de cura eletrônica presencial, foi uma turma fantástica um trabalho massa demais, espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá tudo no canal do Youtube aí pra vocês verem as sessões todas que a gente fez individuais com todos os cães, muito massa, tá? E eu tô passando aqui pra dar um oi pra vocês e falar que a gente tem data já pra cursos em janeiro, fevereiro, março e abril então não deixem de dar uma olhada no site www.shop.com, são edições diferentes, a gente tem o Escola pra Cães em janeiro é um curso sensacional, a gente vai ter em fevereiro outra edição de cura eletrônica em março a gente tem seminário de resoluções pra nós com cães domésticos urbanos e em abril a gente tem uma edição do curso intensivo de comportamento veneno é muito legal, cara, não deixem de participar, os cursos são fantásticos, todas as turmas são diferentes a gente trabalha mão na massa com todos os cachorros, com todos os casos, então fiquem de olho, cara, dê uma olhadinha no site, quem quiser já reservar suas vagas pros cursos do ano que vem fiquem à vontade, tá? Tá tudo bem escritinho no site e as turmas são pequenas, tá? Justamente pra vocês terem um aproveitamento bem legal com os cães de vocês então dê uma olhadinha lá em www.shop.com, foi massa demais e falem depois o que vocês acharam do material, foi muito legal a gente tá bem cansado, mas cara, foi sensacional, tá? foi a última edição de 2020 amanhã começa o intensivo aqui em casa com o Stark, o New Yorkinho vai ficar aqui comigo e eu vou mostrar bastante material também pra vocês, principalmente pra quem quiser aprender a trabalhar com cola eletrônica com cães pequenos, tá? vai ficar aqui com a gente e vocês vão poder ver todo o progresso dele, depois a Luna também vem pra cá que é a irmãzinha dele, uma Yorkinha também mas é isso, tá gente? Espero que vocês estejam aproveitando aí o dia de vocês, tá um sol super bonito aproveitei pra sair com as meninas aqui um pouquinho, deixei a Emma em casa porque as meninas não foram pro curso elas ficaram mais em casa e a Emma tá bem cansada então, hoje o dia é um pouquinho mais leve aqui com as minhas mais velhas, tá? mas é isso, gente a gente se vê em breve, tá? dê uma olhadinha lá no site do Yorkshops.com